A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tenho uma ideia de que eu tenho muito gostoso. Por exemplo... Eu tenho um filme sobre o qual eu acho. Mas, eu tenho um filme de que eu tenho hâte. É muito gostoso para esses restaurantes que estavam tendo. Da que eu tenho um homem, eu deveria visitar na okinawa. Eu tenho um bom dia que eu estou aqui. Eu tenho uma sensação pra comer. Eu tenho uma cerveja em Java de Avasa. Eu tenho um monte de Rios em Marcos. 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 到着した時 の第一印象は 僕 飛航機 初めて乗って 高いところが ダメなんで とても 高くて 揺れて すごく怖かったんですよ 到着した時に すんげぇ フラフラ状態で ー なんか楽しくないな と思ったんですけど 沖縄に着いた瞬間 あれ Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. 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 Ainda há lá, também as jovens… Meus animais são os tiros do mundo que estão querem, Eu quero comprar um emprego e se fazer um trabalho muito grande, Mas tanto para ter como gente que está diálogo, Olha para o outro caro. Muito obrigado. Agora vou mostrar uma tia de marca, o novo canal do Pai Cairo do HELPIE LFEU DE. O nosso nome é o curso de tia Obrigado por assistir. O que? O que? O que? O que? Olha aqui. gensai bem Porcent подпис minec Eu estou dizendo Joga Eu estou dizendo Eu estou dizendo Eu estou dizendo Eu estou falando Eu estou dizendo eu estou dizendo Mas eu tenho um pouco pouco. Eu vou ficar um pouco. Porque você não está? Eu sou muito gostoso. Eu estou falando muito. Eu estou falando muito pouco. Você tem um pouco de rádio? Eu estou falando de rádio, mas eu estou falando de rádio. Eu estou falando de rádio que eu não sou. Eu estou falando de rádio. não é uma ideia de não esforça de né ... 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 Eu acho que iria lá. Vou ver aqui e não vai ficar aqui. Eu não vou ficar falando com você. Eu não vou ficar com você. Eu não vou ficar mais tão cansado. Eu não vou ficar com isso. Eu vou ficar com você. Então eu vou ficar com você. Eu vou ficar com você.